Quarta-feira, 8 de maio, em Gênesis. Abraão comunica uma terrível notícia a Amá, enquanto Reduana entra em desespero. Dnin-sin fica atordoado com a revelação sobre Arã, e terá, tomado pela dor, se ajoelha aos pés de Amati. Todos se despedem de Arã, e Abraão faz a promessa de cuidar de Ló. Enquanto isso, Ibisin é informado sobre a iminente chegada dos Elamitas, o que abala Reduana profundamente. Determinado, Ibisin decide desafiar os Elamitas. Abraão tenta encontrar uma nova normalidade em sua vida, enquanto Nadi busca o perdão de Amati. Terá, consumido pela culpa, prefere manter-se afastado de Amati, enquanto Ibisin toma a decisão de partir para o ataque contra os inimigos. Inscreva-se aqui no nosso canal Resumo Online da TV para mais vídeos. Compartilhe o vídeo clique no gostei e ative o sininho das notificações.